E um momento, e esse momento, será que essa briga tá muito carregada ou não? Olha só, olha só, ele vai decolar de novo, oi, vai, vai pra lá, rapaz Olha só, o Zinho Santo é muito bom, rapaz, ele é muito bom, mas só que tá difícil de bater o nosso recorde Mas tá tudo certo, vai subindo, vai subindo, oi, vai bater no chão, filha da puta Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, porque está muito difícil Vem pra cá, oi, vem pra cá, rapaz, vem pra cá Mas se a gente não conseguir, a gente paga que ele sobe sozinho, né? Mas olha só, rapaz, mas é muito difícil, é muito difícil, vai ter que ter muita sorte, amigo Vem pra cá, rapaz, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer, rapaz, vamos ver Oi, sobe de novo, rapaz Olha só, mas vamos ver, vamos ver, mas não pode deixar ele cair, rapaz Olha só, aê, vem pra cá, vem pra cá, Roque, vem pra cá, Roque, me ajuda, Roque Me ajuda, Roque Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vamos fazer ele decolar Olha só, rapaz, mas tá tudo certo, tá tudo certo, vamos se concentrar Vamos se concentrar, porque ele tá, oi, mas rapaz, tá difícil, tá difícil Senhor, mas vocês podem reparar, olha só, meu recorde, eu não vou bater esse recorde nunca, né? Mas olha só, rapaz, é muito recorde, é muito recorde, o Sigo Santos é bom demais Mas só que hoje não tá dando certo, rapaz, não tá dando certo hoje, mas pode dar certo amanhã Mas tá tudo certo, vou deixar vocês por aqui E quem não me conhece, vai tomar no cu Aê!